Cabelos femininos, cabelos masculinos, vários itens, todos de graça, aqui no Roblox! É, esse vídeo pessoal tá muito top! E quem não gosta de um item grátis? Então já aproveita, se inscreva e deixe seu like, estamos com uns 200 mil inscritos! Comente a palavra morango que eu vou tá dando um coraçãozinho! O primeiro jogo se chama Frog Pound Typhoon! Esse jogo daqui! Então pessoal, já entrei aqui no mapa e bom, é bem simples de você tá pegando o item! A gente pode tá vendo o item bem aqui pessoal, olhem que bonitinho gente! E aqui a gente consegue ver tudo que a gente precisa tá fazendo pra pegar este item! A gente precisa jogar por 180 minutos! Tá coletando 100 mil desses sapinhos e tá fazendo dois rebites! O time já fica aqui ó, tá vendo? Quanto tempo você tá dentro do mapa! Bom, então vamos lá! Basicamente ele é tipo um Tycoon! Então pessoal, a primeira coisa que você vai fazer é ficar clicando nesses negocinhos aqui! E depois que você clicar, você consegue tá vindo nessa parte aqui, olha! Que vão começar a spawnar vários desses sapinhos! Olha, peguei dois tá? Vou pegar mais um aqui de aproveitar! Depois que eu pegar os sapinhos, eles ficam contando aqui do lado! Eu vou vir aqui na parte onde tem esse sapinho no chão e eles vão vir para cá! E aí, olha, eles começam a cair aqui no laguinho e eu começo a receber as minhas moedas! Depois que eu começar a pegar eles, eu preciso chegar no dinheiro necessário pra tá vindo trocar por mais um desse daqui! Olha, esse daqui custa 6! Então eu tenho que pegar mais 3, colocar aqui que eu vou desbloquear o outro level desses sapinhos pessoal! E aí, cada level que você sobe, os sapinhos vão ficando mais caros! Então, ó, vou mostrar aqui pra vocês entenderem! Vou vir aqui depositar os meus sapinhos, depositei mais 7! E agora vai começar a subir o meu dinheirinho! Aí é só vir aqui, olha, vai aumentar pro 6! Boa! E agora é só vir aqui, olha, comprei mais um desse! Porque, pessoal, você vai ter que ficar por volta de 3 horas no mapa! Então o que você pode fazer? Você pode fazer de vários jeitos! Eu recomendo que você, primeiramente, consiga chegar e completar todos esses daqui, olha, até chegar neste último! Depois que você completar todos eles, você vai precisar fazer os rebites mesmo, né? E ali, olha, pra você tá fazendo o rebite, a gente vai vir aqui nessa parte, olha! Onde tem esse negocinho, opa, esse negocinho aqui verde! Que quando a gente chegar a 15 milhões de dinheirinhos, a gente consegue tá dando rebite! Aí, quando você der o rebite, vai voltar desde o começo, e aí você vai fazer mais um rebite, pessoal! Então, às 3 horas, até que não vai ser tanto tempo, pessoal! E na hora que eu tô gravando, ele tá com 9.900 e pouquinho, então pouquíssimas pessoas pegaram! Então, confira aí se ainda o item tem em estoque, pra você tá conseguindo pegar ele! E olhem só, pessoal, que item fofo, pessoal! Gostei muito dele! O próximo jogo se chama It Blocks Simulator! É esse jogo daqui! Então, pessoal, já entrei dentro do mapa, e assim que você entra aqui, a gente já consegue tá vendo o item, beleza? O item, pessoal, tá aqui na parte dos eventos, e aqui você consegue tá vendo tudo que você precisa pra tá pegando o item! A primeira coisa que você vai fazer é tá entrando no grupo do criador! Vou tá deixando tanto o link dos jogos, quanto o link do grupo do criador, pra vocês estarem entrando mais rápido! A próxima coisa que eu vou fazer é também tá dando like no jogo! Então, pessoal, aqui está o jogo, e é bem simples! Você vai ver, ó, esse likezinho aqui, é só você tá clicando nele, e aí você pode tá entrando de novo dentro do mapa! Depois disso, você tem que tá jogando durante 30 minutos, tá matando 15 players, tá chegando no tamanho de 8.192, pra você tá ganhando esse item daqui! Bom, mas existem algumas coisas que você também pode fazer pra acelerar esse processo! Um deles é a parte dos presentes, que ajuda bastante! Se você chegar nesse daqui de uma hora, você já consegue chegar no tamanho que precisa! Na verdade, você até passa! E fora que tem outros muitos prêmios que você consegue dentro do mapa! Bom, além disso, você tem a partida daily, que você consegue tá pegando todo dia, olha, já vou pegar aqui o meu tamanho! E agora, eu já consigo aqui tá jogando! E basicamente, pessoal, ele é que nem aquele joguinho da minhoquinha, sabe? De você ter que ficar andando, coletando aqui esses bloquinhos, enquanto você passa pelo mapa, tá? A intenção, pessoal, pra você tá matando os players, é só você tá encontrando alguém aqui que é menor que você, E aí você tem que tá comendo aquela pessoa, que aí você já vai ter um kill, tá? E aí, pra você também tá chegando no tamanho, é assim que você faz! Ficar aqui, olha, pegando esses bloquinhos pra poder crescer mais rápido! E até bom que você pegue esses diamantes, essas moedas, que você também pode usar, ó! Por exemplo, essa pessoa aqui que é menor que eu, pronto! Já peguei uma pessoa, e aqui já vai tá aumentando a quantidade de players que eu peguei! E aí, você sempre vai procurando os menores players pra você conseguir fazer isso, ok? E além disso, você tem a opção aqui também da roleta, pessoal! A cada 10 minutos, você consegue uma rodadinha na roleta, que você pode ganhar vários prêmios! Olha aí a quantidade de coisas que legal, dá pra ganhar ali esses blocos, diamante, moeda, mais rodadas, entre outras coisas que ajudam bastante! Olhem só que legal que fica esse item, pessoal! Ele é um verde neon, né? Gostei bastante! O próximo jogo se chama Play For You GC! Esse jogo daqui... Bom, pessoal, assim que você entrar dentro do... Ai, desculpa, amigo! Ai... Bom, pessoal, assim que você entrar dentro do mapa, você pode tá clicando aqui na opção do Get You GC! E aqui, você consegue tá pegando dois cabelos masculinos, dois cabelos femininos e dois itens diferentes também! Todos eles têm uma quantidade de pontos, ó! Por exemplo, esse aqui tem 375, esse daqui 495! Isso aqui são os timers, pessoal! O que são os timers? Basicamente, ali embaixo, você consegue ver que a cada meia hora, você consegue uma quantidade de pontos! Ou seja, se eu ficar aqui durante meia hora, na primeira vez, eu vou tá ganhando 10 mil pontos! E no próximo, eu vou tá ganhando 5 mil pontos! E pra acelerar esse processo, você tem a opção aqui de tá rodando a roleta! E a cada 5 minutinhos, você consegue tá rodando essa roleta, ganhando pontos e até mesmo um item grátis! E também tá parte dos códigos, se você entrar nesse grupo daqui do Twitter, do Space Waste, você consegue tá pegando códigos que eles divulgam lá, beleza? E também tem essa opção aqui das Quests! A opção das Quests, se você realizar elas, você também ganha aí alguns bônus que te ajudam bastante! Por exemplo, ó, se jogar por 90 minutos, você ganha! Se conseguir fazer essas mil jumps, ó, se você ficar aqui pulando, olha! É bem facinho essa daqui, por isso que a menina tá ali em cima pulando, olha! É um menino, enfim, pra conseguir pegar esse daqui! Se você jogar por 20 minutos ou entrar no grupo, você também pode tá ganhando ali uma pontuação maior! Esses são alguns dos itens que você consegue dentro do mapa! Eu gostei bastante desses cabelos, principalmente o do roxo com o preto, achei muito bonito, pessoal! Então, pessoal, coloquem nos comentários qual desses itens foi o seu favorito e qual você já tentou pegar! E pra você que quer aparecer no final do próximo vídeo, comente a hashtag Minota! Quanto mais você comentar, mais chance de estar aparecendo! Então, esse foi o vídeo! Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus